E também, ele se mexia com a nossa companhia, então, que fossem bem, 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 e também, uma forma de pressionar, aí, em todo momento, um tempo eficiente, na época, tentar pressionar as autoridades, tentar que eles estão em documentos que pudessem ajudar os familiares, a gente tem, efetivamente, o Estado, e oselos, oselos e oselos, oselos e oselos, não mais, não, não, essas pessoas, que não é que a gente já estive, ou, antes da tática, os princípios de emergência, mas, com a menina de salas de fios, não esatti, com osー, com oselos e oselos e oselos, que não vão passar, e também, em todo momento, não vão utilizar, não vão continuar, e, não, 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 não sei se o senhor tem essa questão, Então, é possível levantar um salário que vai ser para continuar com o que é o que tem com vocês feitos por nós, das negativas de autoridades. Estou com a raiz aqui em São Paulo, que é o 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 que é. É, mas ele queriam atrapalhar duas instituições mais única pelo autopsis de um retardo logo das cartas que deveriam ser dirigidas ao no left em que o homem não estava tão importante. A lei disse que não era que nada custava e anos depois mais dificultades, de fato, havia doido dos atuntos de todos. que é a autoridade formal, que é a autoridade humana, que também teve a existência do autoridade militar. É um autoridade humana. É um português que eu venho a trabalhar aqui. Eu me senti aqui para essa base de informações e dados. Já fiz essa base de laboratório, ou seja, uma organização de dados, da gente sabe que é o que eu falo. A gente vai achar que é difícil levantar uns... Bom, eu sei que é uma espécie de sete, que é uma coisa que eu falo. É porque tem que tomar uma vez mais alta, mas o que eu falo é que tem que tomar uma modalidade. Eu acho que é uma coisa que eu falo é que tem que tomar um documento, não é, mas são sempre que tem que tomar uma modalidade, de 74 e 74, aí o valor da sanção de dedicados é a extensão da União Europeia, por exemplo, do cientista, que era parceiro do Marcelo Neto, Nelson Romero, Nelson Romero, sobre o que foi dedicado em 74, foi lançado em 74 e 78, por exigência do então sindicato de coisa pública do Estado, que é o problema das notícias da União Europeia de 71, toda a recompensa, e a expectativa do fim daqui também, isso permitiu que se avançasse mais nas denúncias que eram feitas no Brasil, e a repercussão de denúncias da sua capacidade, e a gente como a Suzana, a deputada da professora, e a desigualdade do dia, com o Paulo e o Gustavo, que é sempre a recircação, e eles estão falando como o histórico de decisão da Comissão, se for descensão, então acho que não é Não há um visitante quanto a essa situação, que é um fato de o que quiser desculpar isso. Não é Game of Thrones, mas tipo de dificuldade. Certamente, segundo ano também, a discussão da comissão mais tarde já viu que o muito forte que deve ter um vídeo muito assim. que é representado o cenário, o interessem, o atleta, o que eles falam. Então, quando eu tenho um atleta em tal comunicação, que é um atleta em tal atleta, eu tenho mais ou menos um atleta em tal, com as coisas pessoais, eu posso fazer indicações de atletas, que, exatamente, vocês agora poderam cortar os pontos, como tipo, para a posição da BNC, e o BNC e a baní, ela é uma lei, eu não acredito que nem o porto de um grande reino, que foi maior do ponto, que é só tudo que há o que o PNC, que é um atleta em tal atleta, da mesma forma que há o PNC, que é o PNC de um atleta em tal atleta. Mas, é muito concorrento em qualquer um uso dessas atletas, mas, havia que o PNC, que estão aqui nos atendendo e nos estabilhos na regressão. Há uma história que eu vi aqui, e eu já fomos entendido aqui, que é uma indústria do país, que se está gravando, que é uma coisa que eu não vou, ela está aproveitando um sítio aqui nas plantações de São Paulo, que é assentido na regressão, para o futuro de todos os outros. E é assim que nós chegamos lá com a號ação. Eu já fiz um sítio, já foi um sítio, você faz uma história de um par, porque já tem o sítio, eu fiz um sítio, já tem o sítio, eu fiz um sítio, eu fiz um sítio. E aqui dentro da regressão Paulo, mas lá em Há, eu vi isso há um sítio, eu não sei que o sítio, tem que sair de sítio e eu tenho que fazer presente. e os filhos de escala de 1985 e bağ-lo do S3P-2P-1. Um pouco de saúde, e o senhor fala que é aquilo que é o criminal, que é o seu ego, que é o seu ego, que é o melhor acertar a outra opção e a outra opção de liquidação de pessoas. Mas, há um documento que não vira no título e, é sempre isso que eu posso dizer, o que é que eu falo? É o que eu falo? Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Tá, então eu falo. Que é o que eu falo? Que eu falo, que eu falo, que eu falo, eu falo, eu falo, não. Porque eu falo aqui, nós não falo, porque a gente não sabe apenas tipo de drugs, mas algo de desigualdade. A gente vê a mais um homes i. A gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que é muito mais uma empresa. E aí, a gente sabe que a gente sabe que, a gente sabe que a gente sabe que o produto, a gente sabe que o produto no usava. em 2009, o protocolo já do evento, e as mudanças já há os que viram da lei que não tem a conta de entender o qual é o negócio. Então, por isso, eu estou fazendo a listada, como eu digo, no uso de triplicar, e vamos a listar o que é a listada, no título, no álbum específico. O povo na razão do Estado, que são as tradições, que é feito e fazer um estado, e tal exatamente o que não é feito, que é o que intercâmbio, e o que intercâmbio é o que é o que é, até que é o sem o efeito de restaurar, e até que eu comento, se tu algo no conflito, mas, com isso que mais que eu ganhou, com o meu nome do pasto, isso que se tem que ver na minha vida, então, um grande período de respostas, são as questões da pandemia, O que você acha que é que eu estou fazendo? Eu vão. Mas eu acho que não tem como um problema que eu estou. Mas eu sei que o Brasil é hoje, Eu acho que temника de segurança e ainda está o site de consultas com seus que fizemos um produto de acordo com a universidade. Eu acho que agora eu fiz um produto de segurança. O Brasil não é mais difícil, porque eu fui amarelo de nós, porque eu fui a aliviam para todos os colegas. Eu fui a aliviam para todos os colegas e oliviam para Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. porque o Estado é o primeiro lugar nessa, quando a ditadura já estava nos territórios, não estava vestido, agora o deputado da Justiça era provado nessa semana, o que teria levado o deputado do Estado para regularizar a atual utilização, talvez o recém de finalidade da Constituição, isso é que dá sinais de algum tipo de problema para o presidente da Cérez, que tem um incesto de acordo com a Justiça, mas a Justiça é pensar uma boa rir, não utilização de local, tem até o que está o que tem sido jogadoras mesmo. Então, a gente vai fazer o que tem, então, isso é uma forma de observar o momento, o Fugia, que é o Palácio de Justiça, que é o Palácio de Justiça, onde é o problema dessas coisas que a Justiça sabe que é esse tipo de legislação mesmo, que é o Palácio de Justiça é uma forma de dificuldade e que é um produto que vem, e ela não pode ficar o problema que é o problema que é o lugar que é o qual é o processo, mas não é o problema que é o suficiente do que é o que é o plano, ou seja o problema que é o pessoal que é, ou seja, não é o coração que tem alguma coisa que tem, mas não é o que é o seu... então, o pessoal que é isso... eu não acho que é o palácio, mas é o limite para as coisas, Eu acho que é o deputado António Soura, ele se afazia de uma palavra, mas eu não Eu venho a falar um poeta, o primeiro que lhe apreço na senhora que assumi voluntariamente um ex-deputado nessa casa, com assento na comissão do Alberto, visto que era um repito muito prestigiado aqui no qual muitos deputados, eu descobri essa brincadeira que eu fiz, para dar uma relaxada, o deputado Seidade Morais foi o gerador, tem uma parte que não entrou pelo capítulo da memória política da reconstituição, que foi investigada pelo Roberto Corveia, deputado Roberto Corveia, que era da glória da vida, da glória do lado da hipótese do ML, pelo Maris Bata e pela promovente que Roberto Corveia investigou no capítulo da edição do edital, que é um material que o Roberto trabalhou para Xuxu, e nós estamos com dificuldade de achar esse material, não chegou a ser uma CPI, mas o Roberto Corveia trabalhou muito tempo, e agora com a morte do agro convite, esse assunto, como você é uma pessoa dos mais organizados, nós temos contato com o Roberto Corveia, não conseguimos fazer isso para tratar desse assunto, e como você é uma pessoa dos mais organizados na relação com o equime, eu pediria, se você pudesse nos ajudar, tanto com o pessoal do Carval, quanto do Serginho, a recuperar, e a questão, a pessoa do Levante Popular, onde fez mal, e outras organizações fizeram uma manifestação na porta do apartamento do José Maria Marinho Marinho, e porém que me equipares? A doutora Rosa não está aqui, mas a porta da Maria Rita Kelma é uma vergonha para o Estado brasileiro, que é o presidente da CBF, que foi a pessoa dos arquivos que você me conhece, que foi a pessoa dos arquivos que você me conhece, que foi a pessoa dos arquivos que fizeram 15 dias de promocionalmente consecutivos, pedindo a cabeça de um outro lado e de todos os jornalistas da TV Cultura, e que coincidiu com a morte de toda a equipe lá do que ele chamava de presidente de um ambiente de cultura, e hoje esse senhor é o presidente da CBF, que imagina a presidente Dilma e o Estado brasileiro terem que entregar a Copa do Mundo e a coordenação da Copa do Mundo no Brasil para uma pessoa que foi o cara que mais bateu o muro, o vadinho, para a prisão do lá do lado e a morte do e a consequente morte do lado, e naquela semana, naqueles arquivos que você me orientou, eles fizeram uma homenagem ao Fleury, uma homenagem ao Fleury. Então eu não quero passar a palavra para a Rita, mas eu gostaria que a Suzana está aqui e ela se preparou muito e todos nós, e eu primeiro, se depois a gente não podia voltar a falar um pouco com uma homenagem ao Fleury estaпа, sabe? Então deixa eu ir aqui fazer aquela palavra e a gente cura perguntas na GIS das Letras para a Rita a gente... Então, ela está, então, a gente não conta o meu, e... Estes, antes do dia, não tem ninguém que tem mais, mas todas as contas, como a contas, não tem mais ofensivo. Uma das contas é muito bem-se, bem-se, é muito sincero. Eu conheço de estandantes que estão a ganhar, mas mais vezes, e não ocorreram os conflitos dos homens e das funcionalidades. Agora, eu acredito que conheçam muitos ofensos, mas não há a manifestação que nós estamos fazendo, assistidos a um custo de licença de sério e esses agentes. Como é que conheçam e quando acertam, é um queijo a descomendar-se, uma certa convenção para eles. Neste fome, o cidadão da cidadão, o cidadão tinha uma manifestação larga, depois da manifestação no negócio, no CCC, neste tempo, uma das pessoas que estavam assistindo a manifestação, que tinham recogurado e afetado, e estava a cara por baixo, é um momento que ele sempre pode afirmar, e atipula. a gente tem que falar na outra coisa, que não vai acontecer isso, mas para serem que isso, já passaram a esse pessoal do CCC, na função desta presença. Bom, nós vamos ter uma faculdade, um aluno, um aluno saio de novo, e nós viemos a do CCC com estudantes, agora já estão no Ardesfraga, e eu sei que apreço uma filha de faculdade, que tinha um aluno, um pescado de 45, mas este apreço um aluno na Ardesfraga, e nós vamos entrar em uma colégio de faculdade, e eu não tive que ter esse sintoma também, e eu não tenho que ter esse aluno na televisão, e eu não sei que a TORNA como o PORN. Eu fui me acompanhando, feito pela minha sorte, como eu não estou lendo, como eu não estou lendo, como eu não estou lendo. E aí, eu vou, eu vou, eu vou dizer, essa de metrôs, essa de metrôs, essa de metrôs. Aí, eu venho aqui ao João Alves, chegando a um PORN, de chocomentro, e, aí então pede, que tivesse uma vinhatura, para esclarecer até o local, somente o seguinte, mas pelo aviso tem que ver uma letra da aerológica, uma letra da aerológica, e as comandantes encaixam por um negócio, pelo menos, nesse transporte, que há um outro horário, mesmo que a comunidade saia de trabalho, e um banheiro se acerta de mim, e diz que está acontecendo, um momento, um estranho, um motivo de uma loja, que a gente não está fazendo, aí que a coletiva da aeronaves, a gente pôr novos, e aí, não está suficitamente apresenta, não estou falando que faço para os policiais, por esses portos de supermercés, que obviamente funcionava, a licença da PN funcionava, agora, pelos primeiros, no dia do dia de São Paulo, aquilo que era chamado operação da aeronaves, já tinha que ver com a operação da aeronaves, que era aquele aeronaves, não era, não era, funcionava, e que depois, então, a impulsão foi transferir essa intimidade para essa área que você implementou e agora, que era assim, não é, um outro horário, uma letra da aeronaves, que é exatamente em uma cidade, a razão que isso fazia, é porque havia uma denegacina, uma torre, 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 uma torre chorale, stuffed com as aeronaves de comunicação, que era separada, eu não ia dar, nem nem a coisa que era, essa ea Shopping The** foi virtual no a1, atrás dela, que se colocou nesse espádio, aquilo que se fazia em braço, geralmente e das Rule, e dessa comunicação, implementação, ioninha, chipmulha, por ajudar este tem um intrúается e qual é que é isto que funciona, na aeronaves o aeronaves do que realmente yes, mais tarde, mais tarde. Eu fazia parte, então, daqueles que já sejam o objeto de investigação da aeronave. Outros fatos que não vai ninguém relatar, mostraram-se sempre, sempre, as informações do meu respeito que eram levadas para a ordem da aeronave, que era o município de um dos jogos que atualmente estão juntos com o Senhor Amar e com o município X, e que, de São Paulo, tem dores, uma perfeita interação, e que não faz, não é, com entrega do Florentino, a aproximação deles é do Florentino, do Florentino, do Florentino, do Florentino e do Florentino, e há outros casos, que não, como a gente conhece, de imaginações feitas, de Florentino e Florentino, que não erram na voz imediatamente ao doicórdio, que tem que ter já estabelecido aqui, porque havia uma desfruta para saber quem é, que era o mais competente em tortura e impressão ao doicórdio de Florentino, e que era umama e um grupo protegido,fundamentalmente, pelo Cemiletric de São Paulo. Então, há muita difícil questão de fazer o Conselho de Florentino, mas eu não trago em ofenda que ele fosse estruturado, isso ficou em 68. Desde aquela época, a depressãoțional mexia e, jáuki a água negativa, no meio cultural e no meio pernoais de São Paulo, que, ao primeiro, ele soitamente em umicano querido em um ambiente e em um ambiente, e que frost, no Brasil, era só para mim ter que ficar cerca. Eu acho que sou só para a gente, eu já estou aqui no canal e não deixe-me com a casa, e não me dá a casa. Eu não tenho... Eu tenho que dizer que eu quero ficar agora com o tempo, eu também acho que eu não vou me enxergar, eu fio com o futuro de me enxergar, eu não vou me enxergar, eu não vou me enxergar, eu não vou me enxergar, Então, essa alternativa de vazio é a função da ponta do Norte, não é nada, desculpe, é muito assim, é um pouco proposto. Então, a gente vai estar aqui, eu tenho uma pauta na minha casa, mas não vou colocar nada, mas é um dossiê sobre a proporção de informação que a gente montou na operação, ou da utilização da receita federal, da intervenção do trabalho, da intervenção especial especial e da imprensa garantia. Mas não parecem que estavam representando uma censura dentro da operação, e eles mandavam o fiscal da receita federal a ir devido direto para o subterrâneo. Os pagamentos me trouxeram, as coisas funcionavam por dois, não mais, o que é o seu motor retiro, eram cada destino, mas eram os almas materialmente que eram rápidos, o que o que a gente tem é que paga a água, o trabalho que nós temos é que ir para a situação maior, e a gente tem uma situação mais infigil, que é a empresa que nós temos registrados, só que o que eu fiz é o meu tempo de tempo, eu não sou fechado, o que eu faço para a construção, é o jornal da colégia socialista que viveu, como o Marcos Faida, que há diversos, foi primeiro a essa última vez da UCI-X. Então, eu peço essa pressão, essa pressão, a partir do momento que a comissão de direitos de anos daqui da semana tomou o começo. E esse dossiê está aqui, a disposição da comissão, joga a dificuldade para organizar, ela tem uma conta de gastar, tudo mais. E finalmente, pensar agora no que está em letras, enquanto o deparado de Osvales se referiu ao PAN, eu me lembro de ter uma última entrevista, que era um jornal da cura que eu já entrei, como o deparado da Câmara Péssica, que ele não potei para o país de partista do PAN. Eu fui para o jornal da tarde, foi uma nova entrevista que eu me encontrei, que foi a última página do jornal, que o deparado, ele reconhece como o melhor jornal que tem sido criatório roubado, o melhor jornal da Câmara Péssica. Então, é uma pessoa que já está conhecida, a gente pode trabalhar com o registro da história, com outras nossas estatalhórias, com o melhor jornal da Câmara Péssica, que eu estou dizendo que é importante, para quem é que se sabe, que eu tenho, que eu estou dizendo que é um problema. É uma mesma fechada, que é uma primeira entrevista da Câmara Péssica, que ficou a menor tempo, ficou a maior falta de construção, e a presença de cidadão que chega, estudante desse pão de pão de rádio, que é de deputado, e cidadão do pão de estúdio, que é seguido com essas... que é uma doença, e se eu já bom, como o norte desse país, E o cidadão corre, já que ela não é achando que ela foi com um bairro e se acessia na troca de tiros. Então, também, atirou-se nos cidadãos que estavam no quadro de órgãos. Então, a região não quer, que não soube, depois, um termo em fronteira do Rio. E se ele tem uma reunião, e esse que não é popular, se perde, entra ali na plaça da bandeira, pelo meio do pão, pelo meio do pão, pelo meio do pão, pelo meio do pão, ele desaparece. É por isso que eu, então, fui levado, apareço no campo, porque eu vi um monte de chão, que os jogos que estavam lá dentro, que os atores viram conversando com essa, que eu não sabia que era, não é, conversando com essa. O assassinato do Santo Dias, o melhor Santo Dias, na rua, o deputado do Antônio, o deputado do Antônio de Mata, o deputado do Antônio de Mata, o deputado do Antônio, o deputado do Antônio de Mata, o deputado do Antônio de Mata e o deputado do Antônio de Mata. A tentativa de sequestrar o cadáver dos Santos Dias na léquilidade, sem o lado alto, porque, por uma ocasião, estávamos lá no deputado do Antônio. a uma diferença entre sua presidents e propriachos artigos, mais não se interrompe na etc., por que a gente a a taxa menor... Se você gostar de oferecer, eu gostar de de ver o quê? E, depois deαğote, que não é de uma palavra, mas você já acha que foi o que foi o que foi o que foi o que eu queria dizer agora em que o governo vai ter um debate concreto, agora que você procura o debate que foi o que eu queria dizer. Entendeu? Eu já ouviu falar do deputado governo governo, eu não lembro especificamente dessa questão da venda de órgãos, agora que eu não sei, certamente que os arquivos que assim não é toda a vacinação que nós fizemos junto com ele em relação a ele com o servo de trigo. Imagina você, que ano que era secretário de saúde em João, mas que ano que pode ser isso? Ah, eu não quero votar no governo, votar no país, eu não quero votar no país, eu não quero votar nas suas decisões, mas nós fizemos. O Francisco tornou um psiquiatra que era de diretor de que ele os procurou dizendo que tinha algum, especialmente alguma pessoa lá que se dizia preso político. Então, ele também não era nenhum discresso político, mas certamente era o que ele também não era um compresso político por toda a história dele. O que ele já dizia, com muita vitalidade, a história de algum preso político. Então, imaginou-se que ele tem que ir conseguindo com algum preso político, que tinha acionando aquela história. O Mano como judiciário tinha um cemitério absolutamente protesto, investido numa coisa energética que deve ter até hoje. E nós tínhamos o conhecimento do rosto do Juquete do Paro em relação de preços políticos, com algum elemento da economia dele. O Antônio Carlos Melas esteve lá, outras pessoas também, a gente sabia que tinha que estar lá. Então, nós fomos fazer um trabalho de leitura dos processos do Juquete, porque eu acho que foi uma das maiores coisas que eu fiz na Juquete, porque a gente não tem isso por emocional para ler aqui. Por um livro, a gente tinha que ler os processos como um todo, para tentar ver se a gente achava uma boa informação nas entrelinhas que a gente sempre procurou para identificar se aquela pessoa desapareceu no meio dessa documentação que a gente examinou na época.